O Flávio é um cristão progressista que fez um trabalho fantástico aqui do Maranhão na área social. Então, assim, o legado do governador tem muito a ver com o social. E ele também esteve muito próximo da igreja, contribuindo com as instituições ligadas à igreja. E aí tivemos o Maranhão Solidário, o Maranhão Musical, comunidades terapêuticas, eventos religiosos, sempre buscando essa união de forças para que essa marca social pudesse, de fato, ser praticada como foi praticada intensamente nesses anos.